Música Então seu lance é fazer hip hop LC pega o mic já deixa hip se lock Olha como eu vou, sabe que eu não tô na cruz Esse é o cara que usa faixa 100% Jesus Sabe que é sem pose, Jesus se envergonhou tanto Que não voltou até hoje, ó Uma rima que agora que vai pesada Olha como eu retorno o dobro da minha levada O menino de Jesus, pelo menos é memória Esse é o MC que não tem história Uma mulher que eu tô mexendo na cidade Peço que é boa, então eu trago qualidade São Paulo, respeito, toda habilidade Mas esse aqui é o melhor dessa cidade Fala, irmão, vocês não tem Então tinha que vir o Léozinho até o Zen Pode vir, Léozinho e Zen Aqui no Fri, você só colou porque o Sid não pode vir Ei, você tá ligado? Agora eu nunca tenho um verso Do reverso é embaçado Uau, cala a boca, você é um retardado Você colou porque o Tiago tava ocupado Não é por nada não, moleque recalcado Sid representa, eu represento o meu estado Valeu, Tiago, essa é em bagagem Pede pro Sid, tira o Alves, ele vai pegar a próxima passagem Sabe, meu mano, que agora eu rimo E sabe que meu espírito também é assassino Olha só, mano, a merda que ele traz Valeu, Léozinho, ensina rima que ele não faz Porque, seriamente, você rima nada Mano, infelizmente, não representa a quebrada Léozinho é meu parceiro, ele é muito legal O Sid é seu parceiro, só que ganha o Nacional Aleu, foda-me, foda-me com muita rima Quem curte, meu mano, sabe que isso eleva o clima E você que é uma vaca e acha que é boi Nacional, eu represento, e você, já foi? Tá curando com sério, moleque, fica louco Cê fala disso, mas você nunca chegou A sua cheia, farei a rua do capão Mas não olha no meu olho, o TV é escuridão Ei, me chamaram de Mano Brown Mas não chega tão perto, cê sabe o que acontece com o Otal Cusão que canta demais no terreiro Sabi que aposentei muito freestyle-eiro Isso aqui é mais do que fome e dinheiro Eu já deixei cachorro velho e pronto no banheiro E mano Brown, toma cuidado e vê o que aconteceu Você é o Brown, do Bugnaipo e sou Eduardo Tadeu Então, você vai ver a substância bem menosa Enquanto sua lima simplesmente lenta e torturosa Fica dizendo que é o Brown que tá no capão acima Tudo o tempo tem e todos os outros irmão A diferença é que a luta que está acima de ninguém Então, é melhor só você voltar Esse aparelho é chato e eu não gostei de comparar Eduardo Tadeu é foda e quem chegou ao ar Somando Brown eu não cansei, não me cansei de estudar Não entende por que gaguejou Você não sobreviveu do inferno no meio do caminho Fracassou, isso é o que eu não queria ser o Brown Nem eu, eu fui mesmo assim demais Mudeu cristão Vocês são chato e tão preso no costume É que você não sabe até o Brown Tava usando o autotune Você que é uma fusão, perdeu na reação Ainda não entenderam que a porra devolução E evolução, tô preocupado com o autotune O caminho da evolução, encontrei ele no Sakyamuni Acho boa da hora, vê o Brown irracionais Mas não fale racionais, pensa lenha e seja racionais E esses MC falarem são a história Cê tá desmerecendo o cara responsável por fazer a nossa história Então, esse é o Brown Se até o Brown está com tudo Entenda que são tempos de mudar Respeito pra caralho, Brown, enfim, são tempos de mudar No passado rimou bem, tenta ir deixo sem rimar Agora, você tá vendo que o Brown rima pra caralho Nem também já rima, te quebrei, te dei trabalho Vamos pra essa batalha, família! Aê, você é mais fake que Charlie Sharp Eu sou o Johnny Porto Riquem E hoje tu perde pro papi Entendeu como é que se engana? Ah, olha que linda minha mama É que o maduro quando você fala que é driza, eu vou te falar Você pra mim não é driza, você nunca vai me ganhar Você pra mim é unipécil Cê é bem feio, vai pra puta com o barulho Esse aqui que eu sou adora, nega, eu vou fazer homenagem Pra você ver que esse cara agora não é verdade Aquela ali que a sua dona, qualidade Pra você ter pegado aquele trem a macumba, foi de verdade Porque a papo é a dona muito chave Cê sabe que o urgente, se eu ver com papo rato Sabe por que, meu raro? Eu valeria a pena, o envergonha a sua vida Pra ter eu e você Aê, meu mano Cê quer falar da minha mina na parada Eu sou o MC Johnny Eu te ganhei na improvisada Meu mano, não sei se percebeu Mas como a mais velha foi pro Magira e Sul Que foi assim que cê nasceu Deixa de ser feio, é o trigo do céu No ar o nome foi de alfinida Só que a imagem já devolveu Não é que a gente se afir Cê não entende a sua oficina Seu espírito é podre Cê é meu sacriador Acha que é pra bom Usa calça e meia É mais a Deus bom viu E vem aqui fazer freestyle na aldeia Aê, meu mano Deixa eu te falar Freestyle é tipo Pra que freestyle e permonchar? De calça meia simples Por isso eu usar na luz Se for preciso rir no descalto Simples igual Jesus Cê não entende o parceiro Só rima na descreta Hoje a morte vem te buscar Te corta dentro da varreta Você falou de a varreta Essa tá torta, Johnny, que te mata Vai sair agora, meu mano Tortinha igual a sua cara Você falou de Jesus, meu mano Não seja joelho Cala a porra da sua boca, meu mano Não queira se igualar a ele Cê quer se igualar a ele Cê não entende que esse é o Brad Black Cê viu, Johnny? Essa aqui é a recarnação do Leque Leque Tirar o voando pro alto Cê não entende como é chegado Cê não voando pro lado Eu te bato, independente dos lados Vamos, meus amores Ae, menino Jesus Veste humana que vem do eclipse Hoje eu vim pra ser o oitavo anjo Lá do apocalipse Muito foda, tipo Dexter Talento notório Você é tipo Dexter Rato de laboratório Muito foda O meu escritório é minha praia Só que eu sou poeta chorão E eu não sou da sua laia Cê não é da minha laia Mas cê tá nadando muito E no final morre na praia Rato de laboratório A verdade é nu e crua Só que ele aprendeu microfone E hoje é rato da rua Porque nós é a rataria que incendeia Você infelizmente não é o índio Que representa a aldeia Sabe que eu sou verdadeiro Eu vou morrer na praia Porque lá que é escritório de maloqueiro Cê sabe, meu marido no ponto de vista E nessa onda de punchline Você não é surpresa Cê vai morrer na praia Porque é escritório de florezeiro Cê quer morrer só pra ser Afogado pelo bombeiro Na moral você não é fristaleiro Me perdi, mas eu já volto E mostro que tu não é verdadeiro Cê se perdeu, não se encontrou E não mandou bem Com essa dicção Eu te confundi com o zen Ele vai atropelando Atropela o bitch Eu não atropelo Eu não dou relo Sem chinelo no retrito É a dicção Então descumpra o tru Insatisfação seu zen Cê tá parecendo o jududu Sabe por quê? Cê vai perder sem se ofender Cê quer fazer a rima Então melhor cê aprender Ei, rei na rima Legal amigo Você é um erro por completo Já errou por ter nascido Cê sabe, meu mano Cê é babaca Esquece disso Porque hoje cê vai lembrar Nessa data Mano, na moral Você parece um morto Eu errei por ter nascido E cê vai errar Até por ser morto Sabe por quê? Essa é a cultura de batida E eu emano vidas Quando falo da minha vida Esse vinte é lá do jesfinho Marchão de São Gonçalo Incendeia Bota ele com receio Que ele é o maceio Aqui da aldeia Aí, entende essa parada menor Eu vou mostrar no bagulho Que na rima eu nunca tô só Tô sempre com meus versos inteligentes Enquanto você tá sempre Com a sua depressão Por ser incompetente Tá ligado, mano? Pega a tua essência E quando cê pegar no bike Mostra mais eficiência Não vou pegar minha essência Falou por cê Não pego essência Que eu não sou perfume Muito menos sangue E aí, olha só Te falo da essência E vem falar Que eu sou zoando Quer te dar aparência A diferença Que você é um lobisomem animal É que o lobisomem é feio Mas ele volta ao normal Então Se da época Não quer ser feio A sua rima aqui é Mas ainda vem de um rosto aleio Que você não é perfume, mano Deu pra perceber Até o último da plateia Tá sentindo teu ser cheio Entende essa parada Você quer apanhar? Eu vou te bater Depois de bater de novo Ele quer falar isso no RAP Porque ele chegou com um perfume Que era francês Cheiro de cu E eu vou ser disciplina Cheiro de cu E dá por cima Com essência de latutina Ah, tu essência de latutina Cheiro de cu no mal Do cozinho da tua trima Eu vou falar Meu estilo de rima Usa o que Você tenta me ganhar Cê usa o que você quiser Na improvisação Mas se é fraco Fala de família Como apelação Aê, eu sou da rua E o verso é crua Ao contrário do cego Muito bem, respeita a sua Dá respeito a minha Cê tá ligado pro CD Eu não sinto família E nem sinto você Eu falo da tua família Pode crer Pelo menos eu tô falando dela Nem ela vem Cuidete você Oh, na moral Que papo chato Fala essa vida Pra você em cima do Renato Nem falo tanto da sua irmã Cê veja bem Porque nem ela é bem culpada Das porras do irmão que tem É Johnny Zenzhen Você rimando pra mim é muito chato Você vem rimando mais chato que deputado Você fica pensando que você é bom Só que pra mim você Nunca vai me ganhar nesse som Tu sempre vai ser o Fusca Eu sempre o Camaro Sua língua mais presa Que o cara que espaqueou o Bolsonaro E você não é bom E ele nunca vai ser Ganhar de mim A volta outro dia Vá tu ver Melhor ter a língua presa Do que ter mente fechada A língua é breve Mesmo assim o povo pode me entender Mas com a mente fechada Você não poderá crescer Esse que é o problema Cê fala de Bolsonaro Igualzinho ele Tu é burro pra caralho Se falar de rima Cê sabe o que que o Jô me falou Não sei sobre o tema Chama o ascensor Se falar de rap Esse bagulho é foda Tem que ensinar É língua presa E não sabe contar Eu fico até pensando Meu mano Eu sou Johnny MC E se você rima dez vezes Você vai ganhar de mim Se você rima dez vezes Na dez Você vai falar Que é o Johnny MC Mas cê não vai representar Eu sou Johnny MC Eu sou Johnny MC Para de falar quem é E se torne um MC Eu sou o MC Tanto que é Johnny MC Você nem MC é Que que tu tá fazendo aqui Aí meu mano É na moral Tente gastar Aí eu dei É muita falta de ter quem convidar Tem que convidar Só que meu mente flutua Cê pode ser MC O Zé é poeta de rua Cola na calçada Que cês vão me ver rimando Não faço piada Agora as vidas tão mudando Falou que teu poeta de rua Papo reto Tá de sacanagem Paga no desperto Achando que tá tudo no seu domínio Morador de Brasília Do lado Cid Dentro do condomínio Não é porque eu moro mesmo lá na capital Que eu tenho família Ou que eu tenho capital Diferente da você do YouTube Não ganha em dólar Dava lá no corre Lucrava lá na vingola Vamos lá Vamos lá Vamos lá O barco tá certo Cê tá esperto Agora sem erro Posso começar Será que agora Cê tem uma desculpa Meus truta Você não vai mais me travar Olha que agora Que é muito legal Travando em cima do instrumental Não tem procedência Cê perdeu feliz Cê nunca tá fazendo Fora best normal Olha só meu parceiro O mesmo que eu vou desenvolver Não você sabe assim Já te parei uma vez Te para de novo Não vai ser tão difícil assim Olha só Cê sabe o que eu falo E o Ferris agora não tá manco Ainda bem que aqui não tem ladeira Pro óbvio conseguir funcionar no truco Ah Para de caos Cê sabe mano Quando você ri Eu faço minha aposta Fala que ganhou de mim Pela batalha A dupla dele Levou ele nas costas Na moral Você tá mentindo Do que que você tá falando Só que quando você pega o mic Infelizmente na batida Cê não tá representando Mano Para de caos Se me quer Esquece a batalha Que isso aqui é presente E você vai sair daqui Na rima verdadeira Tipo assim De repente Então é presente Eu falo no embalo É presente Tu tá vendo essa derrota De embalo Olha só que esse que é o recalo Já acabou pra você Por isso que eu te avalo Presente de baile Mano Pode passar Só que na rima Eu não ouvi barulho É que eles entenderam Que eu vim de Brasília E sua derrota Vim de brulho Tá ligado Pagabundo Só que a rima Aqui que é verdadeira Me desculpa Rafael Só que você nunca representa A costura brasileira Se você gritou Eu vou no clima Você tá pelo show Eu tô pela rima Isso é diferente do retalho Eu não tô pra ter grito Mas fruta Eu tô pra entornar a cara Se pela rima Não há vacalha Pra ganhar grito Tem que ter batalha Pra ganhar batalha Tem que ter grito Você é burro É só esquisito Só que eu te falo agora E você chora Parada Eu não vou Não precisa ter grito Antes da hora Porque o que importa É o grito do final Então você sabe Parceiro moleque Isso que eu falo Você é um otário Ilustre do querendo O destino E se perdendo No meio do intermediário Eles só pensam no final É tipo o de MC ruim O verdadeiro MC Ele pensa Que a rima Tem início, meio e fim Por isso que você não pertence Se você quiser Eu te ensino Esse moleque Até tem pose de macho Mas quando abre a boca Eu sou pago de menino Já que eu sou carioca E tá tapete Meu mano Vou passar saindo da vitória E ainda vou sair sambando Meu nome do sério Tá bom não se tampa Johnny MC É rap É samba É funk É reggae É o que você quiser Pode ser qualquer ritmo Tá embaixo do meu pé Aí meu mano Bota pro berço Porque suave Estarei rap E tu lutarei pro começo Ele fala que vai sambar Mas não é nova escola Diferente de quem samba Eu sinto cartola Essa é a ideia De quem conhece poesia Esse MC Que vive de hipocrisia Cuidado com a prepotência Seu vacilão O seu tapete Correndo em cima Ela puxou Meu bagulho é sério Logo você cai Cê sabe Não é meu mano Não é conexão de Wi-Fi Cair Sempre vou cair Deixa eu te falar Cair é de fácil Difícil é me impedir de levantar Que é um bagulho muito sério Cartola do Kim Você é cartola Eu tenho o melhor time Cair é sempre vou cair Difícil é de quequeza Difícil mesmo pelo jeito Tá você rimar Sinceramente Caguejou em cima do beat Sinal de que você é um hobbit Nessa city Eu vou ter gaguejando Na moral, na moral Sou Johnny MC Que te caio no instrumentão Tu, tu, tu Fui bem tempo a ver Pico Brasil Eu te ganhei gaguejando Até vou tempo de Brasil Sou Johnny MC De novo no microfone Sou Alves MC Hoje eles esquecem teu nome Por isso que eu falo Você perde a batalha Infelizmente é pra que vai jogar sua toalha Não vão esquecer meu nome Aprenda Eu sou igual o Smith no cristalho Cusão Eu sou a lenda Você é a lenda Só que não é nisso que eu me inspiro Infelizmente Se entregou pra um zonfilo É diferente Carrego minha cruz Pra quem é vira lenda Eu vou virar Jesus Satisfação São Paulo Porque minha rima incendeia Levanta a mão pra cima E faz barulho pra aldeia Essa batalha merece todo o respeito E pra falar dela É claro que eu trago o efeito Eu tenho minha caminhada E nela eu vacilei Tenho passos de servo Mais ideias de rei Por isso eu prosperei Eu olho para o céu E agradeço a Deus Até por cumprir meu papel Meu pai falou Filho vai Faça direito Mostre para o Brasil Qual é a força e o conceito Eu mostro o respeito E isso vem de dentro E só quem deu logia E nela eu me concentro Não me vendo por pouco Não me vendo por muito Eu prefiro o rap E isso é gratuito Então cês aproveitem E vem aqui comigo O Johnny é lá do RJ Mas é meu amigo Para de treta Em batalha De falação Os MC ganham no mic Não na agressão Bagulho é sério A violência nunca predomina O que importa é a cultura Em cima da rima Porque eu viajo daqui a pouco Sem sacanagem Mas cada minuto Aqui valeu essa passagem Por isso minha viagem Não foi perdida E cada verso que eu falo Floresce uma vida Por isso que eu confio E vítima às vezes Lá de deboche Puro nacional Rui contra o Orochi Mas eu não me arrependo Tenho minha caminhada Maldito homem Que não tem orgulho Da jornada Eu tenho orgulho Eu sei bem o que eu represento Pra fazer a rima Aqui no movimento OLC Satisfação Você ganhou aquela Mas não tem nem problema Nós juntos Isso é favela Bagulho é sério Satisfação Aí São Paulo Se for pra falar De coisa boa Eu não me calo Então Você pode deixar Alves no microfone Mas agora Recebam com muito barulho O Johnny Aê rapaziada Com todo respeito Eu vim de São Gonçalo Vim pra fazer direito Aí na moral Isso que incomoda Quando a gente chegar Que vem Que SP é muito foda Aí eu paro e penso assim Eu sou do RJ Do começo até o fim Não importa se é DF RJ ou CSP Quando tamo em cima do palco Sai muito RAP E todo mundo vem e aprende assim Com todo respeito Minha voz já tá falhando Só porque eu não vi Isso é roda cultural Batalha do tanto Do que vocês querem ver Sai Muito obrigado família Vocês são foda Barulho pra vocês Memo Porra Satisfação Museu Tô mostrando pra casa Família Música 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 Música